Preparar Com as mesas pra depois Uma data pra se guardar Tanto faz Se não veio preparada Qual a lingerie que mais gosta de usar Pouco importa já que eu vou tirar Aliás A cortina tá fechada Pro seu corpo só eu olhar Chega de imaginar Me mostrar Além desse vestido Sussurra em meu ouvido Me suja de batom Me arranha Eu quero que me marque Registra intimidade Com manchas Com a lingerie que mais gosta de usar Tanto faz Se não veio preparada Com a lingerie que mais gosta de usar Pouco importa já que eu vou tirar Aliás Aliás A cortina tá fechada Do seu corpo só eu olhar Do seu corpo só eu olhar Chega de imaginar Me mostrar Me mostrar Além desse vestido Sussurra em meu ouvido Sussurra em meu ouvido Me suja de batom Me arranha Me arranha Eu quero que me amar Eu quero que me marque Registra intimidade Com manchas no sofá Te trample a mar Me donné Me roubo Me inverter Me inher Me perder Minha Me carne Margarida ё